É cada vez isso aí, cada vez pior, porque não passa uma máquina, não passa um trator aí para acomodar. E a situação é o problema das valetas, que corre muita água, né? Aí quando não tem acaimento, o que acontece? Um buraco no extrato. E sempre vai continuar isso aí.